1, 2, 1, 2, 3 Oi meus amores, tudo bom com vocês? Nossa, eu tava morrendo, mas morrendo de saudade de estar aqui gravando pra vocês uma receitinha caseira de estar falando com vocês depois de muito tempo na casa nova e vocês vão escutar alguns barulhos de cachorro, de carro, de buzina porque meu amor, eu estou morando numa rua muito movimentada em breve assunto pra outro vídeo mas bora lá ao assunto deste vídeo que no vídeo de hoje a receitinha caseira que eu trouxe é uma hidratação com gelatina encolô no caso do encolô porque eu sou loira, tá? mas se você tiver cabelo escuro você pode usar de outras cores mas Aline, o que a gelatina vai fazer no meu cabelo? gente, a gelatina entra como uma hidratação e como uma nutrição ela contém muitas proteínas que vão nutrir os seus cabelos além do colágeno que tem nela e eu posso adiantar que eu amei essa hidratação lembrando que você pode substituir a máscara de hidratação que vocês vão ver ao longo do vídeo por uma máscara de nutrição sem problema algum porque além de hidratar a gelatina, ela nutre os fios ou seja, você pode estar fazendo uma nutrição com gelatina se o seu cabelo está muito ressecado ou se você quer mesmo hidratar já está na hora de hidratar do seu cronograma você vai e usa a sua máscara de hidratação tá gente? eu gravei um passo a passo de eu aplicando no meu cabelo como é que foi feito tá? é... esse processo e vocês vão poder conferir e no final eu volto mostrando como ficou o meu cabelo mais detalhes e contando um pouquinho da minha experiência pra vocês acabei de lavar meu cabelo com shampoo, gente e agora eu vou fazer a misturinha da gelatina com um pouco de água morna tá? aí vai a seu critério depende do tamanho do seu cabelo tá gente? aí eu vou misturando até essa gelatina com a água ficar um pouco mais cremosa e logo em seguida eu pego uma máscara de hidratação da minha preferência também boto de acordo com o tamanho do meu cabelo uma quantidade tá? e mexo até formar um creme bem consistente como vocês vão poder ver tá? ao longo do vídeo ele fica bem cremosinho mesmo tá? e assim eu começo a passar no meu cabelo tchau 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 Tchau. Tchau. Se ficou alguma dúvida, vocês deixam aqui nos comentários pra eu poder responder pra vocês. Tá, gente? Eu deixei as de 10 minutos e quando eu retirei aquela gelatina do meu cabelo, eu usei apenas condicionador. E pra secar e finalizar, eu usei esse defrizante aqui, ó, que eu adoro, que é da Italian, o Stremap, é o finalizador, que é o liso fugaço, um protetor térmico, tá, gente? É, e sequei meu cabelo e pranchei, então eu adorei, vocês não tem noção de como ele tá muito selado, o brilho vocês podem notar, tá, gente? Cabelo loiro pra brilhar é um pouco complicado e essa hidratação com gelatina, simplesmente amei. Vou tá sempre fazendo ou alternando com uma máscara de nutrição, como eu expliquei pra vocês no comecinho do vídeo, tá? Não tem mistério, eu só, aquele passo a passo mesmo que eu mostrei pra vocês, bota o sachezinho, água morna, um creme da sua preferência e pronto. Deixa de 10 minutos e fica esse resultado incrível, gente, cabelo muito hidratado, tá? E bem brilhoso, sem frizz, selado, cheiroso, maravilhoso. Eu simplesmente amei, adorei e super indico pra vocês. E eu já peço muito like nesse vídeo, se você gostou do vídeo, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever no botão escrito inscrever-se, tá? Porque assim você não perde nenhum conteúdo que está vindo por aí, porque agora, se Deus quiser, eu vou estar aqui firme e forte com vocês, tá, gente? Deixe seu comentário falando se você gostou, compartilhe com suas amigas essa receitinha caseira que eu sei que ela vai adorar também. Assim como eu adorei e você adorou, ela também vai adorar. Então é isso, meus amores, um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!